Assim ó É o Alex Ferrari fazendo o barabeirão E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Sem certeza vai pirar a sua mente Ela é o Alex Ferrari fazendo o barabeirão A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você É o Alex Ferrari fazendo o barabeirão E agora eu quero ver todo mundo cantando Vai ser me possível Barabarabara Barabarabara Vamos lá Barabarabara Barabarabara Assim ó Barabarabara Eu Alex Ferrari fazendo um barabere 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal